Ponto o vídeo, ponto o vídeo É, pra não perder o parceiro Muradinho e... Espanha Tá com o jogo Tá com o jogo É neguinho Jogo pra dois a dois Jogo caro Jogo caro Vou fazer a cabeça Duas de cinco mil Duas sete de cinco mil Quem faz sete Uma Se empatar Se empatar Se cada um Série de mil Jogo caro Jogo caro Se jogar no gol é assim Todo mundo tá marcando as direitos lá Então o cartaz tem vinte desafios das direitos É duas séries de cinco mil Se você ganhar uma série E eu ganhar uma Nós disputamos dez mil Quem faz dez Uma série quem faz sete Se você ganhou duas seguidas Você ganhou dez mil Se você ganhar duas seguidas Eu ganho dez mil Se você ganhar uma série E eu ganhar uma Eu ganho dez mil Lá no gol tem vinte desafios das direitos Os caras são horas assim Entra lá o desafio É Não é marca pro dia Tão nova agora Não joga no dia Tão nova Não joga no domingo Jogue no domingo Eu tomei Eu tomei Check it You like me Jig 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 Bola aí, que bola bem batada Trabalhinho levou Trabalhinho levou